Por onde o senhor andou? É você, lindinha. O que é isso no seu rosto? Estou minimizando meus poros. Mas não muda de assunto! Eu mandei mensagens pra você o dia todo! E você não respondeu! Eu tava ocupado! Eu fui ver o reboque espacial On Ice com a Chelsea! Como você se atreve? Você tem andado muito estranha! Tenho nada! Olha só, a Chelsea nos convidou pra dormir lá. Mas se você vai ficar com esse ciúme todo, é melhor eu ir sozinho! Tá! Vai pra casa da Chelsea, eu não tô nem aí! Tá! Eu vou! Parece que a coisa tá indo bem. Tá! E até onde eu sei, eu não tenho mais melhor amigo nenhum! Olha aqui o que eu penso da nossa amizade! Quer saber, lindinha? Se é assim que você se sente, então tenha uma boa noite, pior amiga do mundo! Duas horas depois. Ah, que isso, lindinha! Você não tem que se preocupar com nada! O Danny ainda te ama! Mas... Mas a Chelsea tem tudo! Ela é fofa! Ela canta bem! Fala de um jeito engraçado! E... Ela mora num vulcão! Vulcão? A gente só conhece uma pessoa que mora dentro de um vulcão! Ah, quer dizer o Steve Vulcão? Não, não o Steve Vulcão. Ah, então quer dizer... Olha, essa é a festa do pijama mais estranha que eu já fui. É, mas nessa aqui, você vai dormir pra sempre! O quê? Macaco louco! Solta agora o meu melhor amigo! Chelsea, ah, suas amigas chegaram! Ah, oi, amigas! Hora das fantasias! Sai brilhante cara de robô! Peraí! Ela é um robô? É! Ela é a robô mais adorável que eu já criei na vida! Eu sabia que ela era boa demais pra ser verdade! Eu a fiz trazer seu amigo unicórnio até aqui! Para usar a mágica dele para energizar meu raio mortal! Viu? Esse aí é um bom uso da magia de unicórnio! Sei lá, é meio clichê, mas funciona! O seu Raimundo tinha uma fazenda, Tudá, tudá! Lindinha, você vai lá e solta o Danny! A Docinho e eu vamos cuidar do macaco e da Chelsea! Quer fazer artesanato? Eu tenho clichê! Ah! Eu já tô indo, Docinho! Ah, também quer brincar? Eu trouxe canetinhas! Vamos, pôr! Eu sou quase o Raimundo! Você tá bem, Danny? Eu vou querer a salada de frango e a vitamina! Oi, Danny! Que bom que você tá bem! Somos melhores amigos, né? Você chama isso de vitamina? Chelsea A destruiu a última menininha superpoderosa! E o unicórnio tolinho também! Tá legal, cabeção do mal! Você não pode nos destruir! E nem a nossa amizade! E eu nem sei onde eu estou! O Danny nunca foi seu melhor amigo! Ele é sim! E eu tenho a colher pra provar! Essa colher boboca não vai salvar você agora! E aí E aí Tchau, tchau.